Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de arte. Hoje nós vamos trabalhar as fichas 31 e 32, que se encontram nas páginas 45 e 46 do livro, e também a ficha 51, que se encontra na página 69 do livro didático. Então vamos começar com as fichas 31 e 32. Nós vamos conhecer um pouco sobre a arte de Alberto da Veiga Gnard. Esse artista é um artista brasileiro, que quando tinha por volta dos 11 anos, mudou-se com a família lá para a Alemanha. Lá na Alemanha, ele concluiu a formação elementar e depois cursou a Academia de Belas Artes lá em Munique. Em 1929, ele voltou para o Brasil, onde começou a lecionar em alguns lugares e, mais tarde, fundou a Escola de Arte Gnard. O Alberto da Veiga Gnard ficou conhecido por produzir muitas paisagens. Ele produziu também obras com temas religiosos e também festas populares, principalmente as juninas. E ele destacou-se como retratista e como um dos maiores pintores de natureza morta. Ele é considerado um dos mestres da pintura moderna brasileira. Vamos ver agora duas obras que se encontram no livro de vocês. A primeira obra chama-se Natureza Morta e ela foi produzida em 1952 pelo Alberto da Veiga Gnard. É um olho sobre tela e o tamanho é de 108 cm por 81 cm. Ao lado nós temos Paisagem de Sabará. Foi produzida em 1950 por Alberto da Veiga Gnard. A atividade é um olho sobre madeira e ela tem 33 cm por 48 cm. Agora que nós já vimos um pouco sobre o artista, vamos à atividade a ser desenvolvida. Na ficha 32, vocês vão escolher uma das obras que nós vimos na ficha na ficha 31 para ser representada nesse espaço. Tentem realizar o desenho o mais próximo possível ao que foi feito na obra original, certo? Agora vamos para a nossa segunda atividade. Lá na ficha 51, na página 69. Na ficha 51, nós temos pintura em preto e branco, repetição de formas. Esse tipo de pintura é feito normalmente para chamar atenção do observador para as formas da composição. Então, vocês terão que seguir o padrão estabelecido no começo da pintura. Por exemplo, aqui é preto, branco, preto. O próximo é branco, preto, preto, branco, preto. Embaixo, o círculo é todo preto, 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 preto. Embaixo, vocês vão voltar ao primeiro padrão. O círculo volta também ao padrão, todos eles preto. E por último, repete o padrão novamente. Então, é uma atividade bem fácil de fazer. Vocês só vão precisar de um lápis de cor, da cor preta. Então, são duas atividades a serem produzidas essa semana. Então, caprichem nessas atividades. Vejo vocês na próxima aula e tchau, tchau!